Já de volta do nosso comercial, a minha convidada já está aqui, eu tenho saudades dela, né, e hoje nós vamos falar então da festa do Franco. Boa noite. Boa noite, Tamires, muito bom estar aqui novamente. Muito obrigada pelo espaço que sempre você nos abre. Ah, você sabe que é um prazer te receber no programa, tanto receber no nosso estúdio, ou no hospital, aonde você estiver, sempre a gente fez matérias tão bacanas, né. E sempre matérias bem informativas para a população da nossa cidade e também de toda a região. Vamos falar então da nossa festa do Franco, Natália? Vamos falar, está chegando. Pois é, gente, é este final de semana, né, Neuza? Já no próximo final de semana nós vamos ter... Domingo. Domingo, né, almoço. Então a festa do Franco, ela foi mudando, foi se adaptando, né. Como muitas coisas. Como tudo, nós tivemos que nos adaptar e ela vai ser no próximo domingo a 22ª edição, ainda no sistema Drive-Thru, como foi o ano passado. Ano passado, como foi? Deu tudo certo? Venderam bem? Vendeu bem? Vendeu bem? Como foi a primeira vez de Drive-Thru, tem aqueles ajustes, né, que agora já estamos mais preparados. Eu sempre digo nos meus eventos, em todos os eventos que eu participo e ajudo, assim, vamos cometer novos erros, né, mas não os mesmos. Porque alguma falinha sempre acontece, somos humanos, estamos sujeitos a falhas, né, mas o pessoal está muito bem preparado, o espaço já está todo pronto, foi reformado, pintado, está tudo muito bonitinho, aguardando você dentro do seu carro para pegar na maior segurança. Pois é, e vai ser uma marmita, vai ser marmita. Vai estar tudo prontinho ou tem que levar vazia de casa, né? Tudo prontinho, não tem que levar nada de casa. Parou o carro, entregou o papelzinho, recolheu o pacotinho, só almoçar para quatro pessoas. E diz que quatro pessoas, cem reais, cem reais, gente, vinte e cinco reais para cada pessoa. Mas diz que serve muitíssimo bem. A família de quatro pessoas vai almoçar muito bem. Isso, né, aí vai ter lá algum refrigerante para vender na hora de dois litros e tal. Ah, sim, se alguém quiser. Mas quem quiser também comprar no supermercado Planalto. Planalto, no Planalto. Né, então vai ser uma coisa bem, bem barata, porque, gente, vinte e cinco reais por pessoa, cem reais para um almoço de domingo. É. Para a família toda, é bem em conta. Então nós estamos aqui apelando para a população que, mais uma vez, esteja presente, participe para estar ajudando a comunidade. Exatamente. Bom, quem já tinha participado, que sempre participou, né? Vocês sabem muito bem que a comida é gostosa, gente. É maravilhosa. Mas, se você estiver com visita, então, dobre. Compre duas. Assim tem para o almoço e tem para o jantar também, né? Porque é muito gostoso. Ai, quando eu lembro daquele tempero, creme de leite e tudo, gente, é bom demais. O João Abidon assume a cozinha. João Abidon, ele tem um tempero super especial com frango na telha. Vale a pena conferir, gente. Vale a pena mesmo. Neuza, paga-se cem reais na marmita. E esse dinheiro vai ser revertido a quê? A que entidade? O rótere é composto de muitos projetos, né? A comunidade sabe o tanto de assistência que o rótere dá. Então, a causa principal, dessa vez, é a OPECAM. E depois, os outros projetos rotários. As senhoras de Rotarianos estão conosco também. Sem elas, também, é impossível fazer o evento. Beijo, meninas. Isso. E, então, vai ser o OPECAM e demais projetos. Tem um projeto já certo e definido, que é a compra de cestas básicas. Porque a coisa também ficou bem mais complicada para todo mundo, né, Tamires? Com essa pandemia. O desemprego aí tem muito grande. Pessoas que nunca imaginavam precisar, agora estão precisando. E aqueles que já precisavam, então, nem se fale. E complicado ainda, chegando ao final de ano e desempregado, né? Isso. Então, assim, esse projeto já faz bastante tempo que o Valsir, inclusive, que é o presidente da festa nesse ano, ele já vem desenvolvendo esse projeto há bastante tempo. Ele começou quase que de maneira particular dele. Acabou envolvendo os companheiros e o rótere. E tem essa distribuição de inúmeras, inúmeras, que eu não sei nem te dizer, mas é muito. Ele enche a caminhonete, leva, enche a caminhonete, leva. Infelizmente, precisa disso. Precisa disso. Seria muito bom se a gente não tivesse para quem doar uma cesta básica. Mas a necessidade é muito grande, muito mais do que a gente possa imaginar. Então, esse é um dos projetos rotários que vai servir o lucro da festa do frango. Então, gente, o lucro da festa do frango na telha é muito importante. Assim, vão poder comprar cestas básicas para aquelas pessoas que não têm o pacote de arroz em casa, né? Então, nós temos que olhar para o nosso irmão de uma forma carinhosa, sabendo que eles estão desempregados. Se põe, eu sempre falo, para você imaginar como que é a situação de uma família desempregada, é só você se concentrar e se colocar no lugar dela. Como que seria você não ter um pão para pôr na mesa para os seus filhos, não ter dinheiro para pagar conta de nada, nem de água, nem de luz, de nada. Gente, é difícil. É a hora de dar as mãos e vamos comprar, então, o nosso frango na telha, que serve quatro pessoas, super bem e bem em conta. Assim, você estará ajudando pessoas que precisam tanto, como o hospital Opecão, hospital do câncer da cidade de Moarama, Paraná, que nós chegamos muito longe, graças a Deus. Então, e também, é claro, para a compra das cestas básicas. Isso. A Opecão, a gente sempre diz que é o maior projeto rotário, pelo menos da América Latina, podemos dizer. Porque no mundo, a gente não sabe, deve ter algum deporte mais ou menos igual, talvez até maior. Mas a Opecão nasceu dentro de um clube de Rotary em Cascavel, nasceu dentro de um clube de Rotary em Moarama. O Vanderlei teve uma ideia e acabou acontecendo de virar uma filial da Opecão. Mas, assim, é o nosso maior projeto rotário. Então, muitas pessoas não sabem o que o Rotary faz, não imaginam o tanto que trabalha. Não imaginam o tamanho desse hospital também. O tamanho de todos os projetos, projetinhos pequenininhos. A gente faz projetos de mil reais, se for preciso. Se vê uma necessidade de uma escola que precisa, de uma coisinha pequena, a gente faz. De cinco mil, de dez, de cem e de milhões, como é o Opecão. Então, ajude, participe. Vai estar aqui como você pode adquirir o seu convite. A gente entrega o convite em casa. Você não precisa nem buscar. Paga por Pix, cartão de crédito, depósito. Dá pra fazer. Fazemos qualquer negócio. Qualquer negócio. Sim. Como dizia aquele programa, não tendo prejuízo na bolsa, a gente faz qualquer negócio. Exatamente. Agora, a pessoa que quiser o almoço, ela vai comprar com antecedência? Sim. Gente, endereço, telefone, tudo no rodapé do vídeo. Por favor, anote e já entre em contato. Mas agora, se você está com visita em casa, manda experimentar, então, o nosso frango na telha. Porque nós precisamos, né, Tamire, saber a quantidade. Para poder fazer. Para que não sobre e não falte. Exatamente. Nós temos a nossa nutricionista da UOPC, que com muito orgulho, devo dizer que ela é minha filhada no Rotary. E a Franciele Stafanoni, ela já esteve aqui com você, né. E ela que vai, então, estar trabalhando ali nessa parte da nutrição. O João Abidon, chefiando a cozinha. E o Valsir Simão, comandando toda a equipe, ele como presidente da festa. Tá. Hoje é quinta-feira. E as pessoas, até quando? Até quando? Até o sábado. Até o sábado. Até o sábado. Até o sábado. Então, gente, vocês têm até o sábado. Já fica pensando. Já faz as contas. Quantos que vocês vão pedir, né. E já pega o telefone, anote e já entra em contato. É esse telefone que está aqui no rodapé ou tem mais pessoas que nós podemos deixar? Mas eu acho que é melhor esse aí, né. WhatsApp também. Isso. Pra quem quiser, que está em casa, quer mandar o WhatsApp. Mas aquelas pessoas que conhecem os inúmeros rotarianos. Nós estamos em mais de 60 companheiros no Rotary Clube do Morano. Todos têm. O Chico, da Panificadora Moreira Salles, é o coordenador das vendas. Distribuidor, sempre, né. Então, também é um ponto de referência que funciona desde madrugada até a noite. É verdade. Está passando por ali, vai lá e compra o seu convite também. E todos nós rotarianos do Rotary Clube do Morama tem pra vender. E as senhoras de rotariano também. Então, se você conhecer alguém, já entra em contato. Nem precisa esperar pra amanhã. Agora, eu vou fazer um pedido muito especial. Só encomende-se e tem certeza que você vai buscar, né. Você vai fazer o Pix também, né. Tem que pagar antes, né. Tem que pagar, né. Se a pessoa quiser também comprar e doar, também nós nos encarregamos de repassar pra alguém necessitado, pra uma família necessitada. Ah, eu não vou estar esse final de semana, mas eu gostaria de colaborar. Compra e já avisa que não vai retirar. Que depois eles repassam. Aí, ó. É uma ideia também. Uma ideia também, bem lembrado. Se você quer mandar pra alguma família, como nós estávamos falando antes. Isso. De tantas famílias que estão desempregadas. Você quer doar um almoço, dois almoços aí, né. Duas marmitas, no caso. Então, você pode fazer isso, né, Neuza. Isso. É um prato delicioso, diferente. Com aquele roisinho branco, saladinha. É claro que a gente gostaria de receber, pessoal, né, Tamiris. Como sempre foram as outras 20 edições, né. É uma festa em todos os sentidos. Encontro das pessoas, abraços. A saudade de não estar vendo já um amigo há um mês, né. Isso. Então, agora, por enquanto, este ano ainda vai ser assim. Mais esse ano assim. Então, leva pra casa, tá prontinho. Pode buscar a partir das 11 horas. Já vai estar sendo entregue pra não gerar muita aglomeração. Pra gente fazer o negócio fluir, né. Então, vamos fazer uma coisinha organizada. Busca. Leva pra casa. Come tranquilo com a família. Se delicioso. Já compra um sorvetinho. Compra um refrigerante. E passa aquele domingo agradável. Você vai levar tudo pra casa. Em casa. Tudo, tudo. Começa às 11, termina aqui às 14. Por aí. É por aí, né. Então, se organizem e façam isso juntamente com a família. Um almoço diferente. Almoço, é claro, com frango na telha. A 22ª edição. Algo mais que você queira falar? Só agradecer aos nossos patrocinadores, que são muitos. 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 Graças a Deus e graças a eles que a festa tem o lucro pra poder ajudar, né, aos nossos projetos. Então, agradecer aos patrocinadores, agradecer aos companheiros pela dedicação e empenho. Eu tenho acompanhado o trabalho deles árduo lá pra arrumar o local, pra ficar tudo bonitinho. E principalmente, como eu sempre digo, né, Tamires? Principalmente agradecer a você, que compra o convite, porque sem você não tem festa. Não tem festa e não tem como ajudar as pessoas também, né? Isso. E a você, a você, o Michel, a toda a imprensa que sempre abre os espaços pra nós. Deus abençoe. O mínimo que a gente pode fazer é isso. É ajudar desta forma, né? Estamos aqui pra isso. Que Jesus abençoe grandemente. A nós. Que Deus te dê disposição, saúde. Amém. A nós. E alegria de sempre. Vamos lá. Eu vou ficando por aqui com a Neus, com o nosso bate-papo. Não esqueçam, gente, por favor, o endereço que vocês pegaram no rodapé do vídeo, entre em contato, reserve, já compre, faça tudo. Não deixe as coisas tudo pra última hora. Vão fazendo, tá bom? Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial